Rapidinhas da fauna Crianças, saiam da sala! Assunto polêmico hoje aqui no canal. Vamos falar de cópula. Pesquisando assuntos aqui para falar no canal, me deparei com uma notícia de que as corvinas, típicas do litoral mexicano, estrelaram o noticiário sexual. Segundo a notícia, elas emitem um som tão alto que até os golfinhos estão ficando surdos. O barulho é tão forte que ecoam nos cascos dos barcos pesqueiros. Olá primatas, tudo bem? Meu nome é André Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e, pelo amor de Darwin, ative o sininho para receber as novas notificações de vídeo do canal. Segundo os pesquisadores que estão estudando esse fenômeno, e lançaram os resultados em um artigo científico na The Royal Society e uma notícia lançada na Science, dizem que este barulho atinge níveis tão altos o suficiente para gerar perda de audição permanente em mamíferos marinhos que foram vistos tentando se alimentar desses peixes. Este é o som mais alto produzido por uma espécie de peixe que se tem registro. Ao longo de quatro dias na primavera de 2014, os pesquisadores usaram o microfone sonar e subaquático para registrar onde estavam os peixes e os sons que estavam fazendo. No mais alto nível, os instrumentos registraram o caso de mais de 150 decibéis. Para se ter um exemplo do volume, é mais ou menos que um show do The Ru no auge, com 130 decibéis. Estes peixes utilizam esse som para chamar a atenção das fêmeas em época de reprodução. Eles emitem uma série de pulsos sonoros muito altos e rápidos, que se assemelham, segundo biólogos, ao disparo de uma metralhadora. Logo se forma um coro de chamados de acasalamento que foi definido como um estádio lotado. Se você nunca ouviu este barulho, vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouco. Se você for sensível ao barulho, abaixe um pouco o volume do seu fone. Então é isso aí, primatas! Como vocês viram, haja ouvido para a cópula desses peixes, que é mais alto que o destoque. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até já! Rapidinhas da fauna!